Paz e Luz, vamos continuar falando sobre a natureza humana. Os demônios utilizam os instintos ruins como porta, como brechas para entrar nas vidas das pessoas. Ou seja, a pessoa tem um instinto mau. De onde veio esse instinto mau? Veio do pai? Veio da mãe? É algo do bisavô, do tataravô? Vamos citar um exemplo simples. O avô era ignorante. Era um jumento quadrado. Então, essa neta, o neto, que tem problema de ser ignorante, as pessoas de fulano são ignorantes. Fulano é muito bruto. Quando ela estiver dizendo, eu não sou. Não, essa é a invenção das pessoas. Eu não sou assim. Não é. Não sou nada. Eu não sou. Então, ela vai continuar do mesmo jeito. Mas se ela colocar a vida dela e esses instintos no plumo da palavra de Deus, ela vai perceber que a parede dela está bem torta. Então, ela vai se corrigir. Ela vai corrigir essa natureza. A Bíblia diz, guarda o teu coração. Então, é possível guardar o coração. É possível guardar as emoções desses instintos maus. Guardar o coração de quê? Dos instintos maus. O mal não tem condição de entrar se não houver um aliado dentro. Satanás não conseguiria fazer nada neste planeta se Adão não tivesse caído nem ela. Se Adão não tivesse permitido a entrada dele nesse planeta, todos nós estaríamos salvos em estado perfeito, em vida perfeita com Deus. Mas houve uma aliança entre o mal que estava fora e o mal que passou a existir dentro. E nisso houve a ligação do bem e do mal. E por isso estamos nesse sistema precário e cheio de desvaneios, de desvios da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você seja feliz. A vontade do Pai é que os filhos sejam realizados e felizes, contentes, cheios de vida. E não derrotados, destruídos, passando as necessidades, doentes. A vontade de Deus nunca foi esse sistema aqui, não. Não. Mas os instintos que permitiram os demônios agirem. É como o instinto assassino. O cara é ruim, tem uma ruindade dentro dele. Que rendade é esse? Ele tem um animal lá dentro dele, que é um animal desviado, um animal descontrolado. É um instinto mau. Então ele vai matando um, matando dois, matando três. Ele virou um animal. Então esse instinto vai tomando conta de tudo. E passa a ser o rei dos animais do seu coração. Então, meu amigo, os instintos podem ser controlados, sim. Podem ser guardados. O rato tem muitos instintos bons. Mas, por exemplo, o rato fêmea, ele cheira o macho e sabe todas as doenças que o rato tem. São instintos incríveis de fuga. Instintos, muito instintos bons o rato tem. Mas existem alguns instintos maus. E um deles, que é a perdição do rato, é justamente a paixão pelo queijo. A paixão pelo queijo acaba o rato. Destrói o rato. Faz com que ele caia na ratoeira. Então muitas pessoas têm caído na ratoeira do inimigo. Na ratoeira dos demônios. Por quê? Têm dado ouvido aos seus instintos. Os pais, eles trabalham com os instintos dos filhos. Quando criamos filhos, criamos também os instintos desses filhos. Ou seja, as reações desses à vida. Quando você ensina, por exemplo, o seu filho ser organizado, organizar seu quarto. Você está ensinando o seu filho ter um instinto de organizar a sua vida. A vida dele está toda bagunçada. De repente, ele diz que é o quarto. O quarto interior do coração dele. Então ele diz, não, peraí, agora eu vou arrumar. Porque meu pai não gosta que eu ande com o meu quarto desarrumado. E podemos também ensinar instintos ruins. Através de raiva, de ira, de descompromisso. Então, os pais trabalham com os instintos dos filhos. Qual o instinto ou os instintos que você está provocando o surgimento na vida dos teus filhos? Um exemplo. Por exemplo, a pessoa que tem um instinto de bravura. Ele pode ser um excelente policial. Pode ser um excelente marginal. Ele, como um excelente policial, Ele pode enfrentar o bandido. Lá pegar o bandido. Não vai ter medo do bandido. Mas se a vida levar ele para o outro lado, Então ele vai ser o bandido. Ele não vai ter medo do policial. Ele vai enfrentar a polícia. Ele vai matar a polícia. E não vai ter medo de nada. Então o instinto, ele pode ser bom. Mediante o seu emprego. Se aquele instinto assassino, O instinto de coragem, de investigação, For bem utilizado, Ele pode ser benéfico. Por exemplo, o instinto assassino, Você benéfico sem ir. O instinto de uma pessoa da guerra, Na guerra para defender a sua pátria, Se levanta dentro daqueles guerreiros, O instinto de matar o inimigo. É ou não é? Ou o cara vai dizer, Paz e amor, Oh, bacana, vocês aí do outro lado, Cheio de fuzil. O instinto de destruir ele. Pode ser benéfico, Porque vai proteger a sua nação. Mas pode ser maléfico. Se for para destruir o próximo, Para destruir o cidadão, Destruir os amigos. Deus quer trabalhar nos nossos instintos. E a psicologia é uma grande área da teologia. A teologia tem por obrigação, Analisar a psicologia. E dela pegar muitos conhecimentos, E unir com os conhecimentos da Bíblia, Que nós julgamos ser a palavra de Deus, E superior à psicologia. E aí teremos uma mistura sabia, Uma mistura benéfica, Para consertar a mente, Os instintos dessas pessoas. Uma pessoa que era má, Passa a ser boa. Uma pessoa que era brava, Passa a ser mansa. Controlados, Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deus quer transformar, Os nossos instintos, Em instintos bons. Instintos maus, Em instintos bons. Ele quer transformar, As maldições em bênção. E ele vai transformar. O instinto, Pode destruir o homem, Mas pode também construí-lo. Se for formatado, Se for formatado, Trabalhado, Por Deus. Deixa Deus trabalhar nos seus instintos. O instinto é uma força, Que anula a nossa inteligência muitas vezes. E é comparado, Ou dito na Bíblia, Como paixões. Paixões. É claro que na época da Bíblia, Não existia Freud. Então essa palavra instinto, Não era tão utilizada. O que era utilizado na Bíblia, Era a palavra paixões. A Bíblia diz que elas são desoladoras, Destruidoras, Porque elas anulam, Elas, As paixões, Os instintos, Anulam a inteligência comum dos homens. Homens em geral. A paixão, O instinto por algo, Aquela força interior, Que anula, O nosso superego, A nossa inteligência, O nosso espírito, Ela é desoladora. Então está aí, Uma análise, Da psicologia, Da teologia, Para você acerca dos instintos. A maioria dos problemas dos homens, Vem de natureza instintiva. O cara está na cabeça de fazer algo e faz. Não, mas rapaz, Não faz não, Pelo amor de Deus. Prum, Já está feito. E aí? E aí, Que o instinto provoca outro instinto. O instinto, Provoca outro instinto. O instinto bom, Provoca o instinto mal. Aliás, O instinto bom, Provoca o instinto bom. E o instinto mal, Provoca o instinto mal. Provoca o instinto mal. Na verdade, Essas forças, Que cercam, Por dentro e por fora o homem, São muito complexas. Porém, Sabemos que, Mediante a luz de Deus, Todas as sombras, Dos nossos instintos, Serão, Clareadas, Iluminadas, Pontos obscuros, Que só você e Deus sabem. Esses pontos, Podem ser transformados, Pelo poder do Espírito Santo de Deus. A teologia, Ela não pode, Se prender somente a Bíblia. Mas, Ver na Bíblia, Pontos, Que os homens em outra ciência veem, Mas não sabem que está na Bíblia. Como é o caso dos instintos, Que é chamado pela Bíblia de paixões. Elias era sujeito, As mesmas paixões. Elias era sujeito, Aos mesmos instintos, Que podem nos levar ao erro, A nos contradizer, Com o Deus Todo-Poderoso. Mas, Ele não se contradizeu. Ele venceu os seus instintos. Então, Vença os seus instintos. Deixe Deus trabalhar os seus instintos, Em nome de Jesus.